Olá amigos do canal Silvio de Moura Bernardes, estamos entrando em caráter de urgência para falarmos a respeito do vulcão Cumbre Vieja de La Palma, muito mais pelo que aconteceu nos últimos três dias, especialmente nas últimas 24 horas, quando algo que não esperaríamos nunca voltou a acontecer e o vulcão voltou a mostrar toda a sua força e mostrou que está muito longe de terminar nesta erupção que já está histórica na ilha de La Palma. Eu vou começar, antes de lhe dizer os fatos que nos fizeram colocar o caráter de urgência nesse vídeo, eu diria você de extrema urgência, vou começar lhe mostrando algo assustador, algo fantástico que esse vulcão gerou nas últimas 24 horas. Eu tenho aqui uma imagem congelada e quero chamar bem a atenção de você, preste bem atenção a essa imagem, aqui você tem uma boca do vulcão em franca erupção com uma colada como chamam os espanhóis de La Palma aqui, na verdade um rio de lavas que desce do vulcão abaixo e se os senhores prestarem muita atenção, vejam esse bloco aqui, ele faz parte da borda desse vulcão, vulcão é assim, ele forma uma borda pela emissão de piroplásticos que vão se acumulando, forma a borda daqui a pouco, ele explode essa borda e derruba essa borda, mas nós estamos acompanhando desse vulcão há muitos dias, já fazem 76 dias da erupção e essa parte aqui toda vai ruir agora diante dos olhos de vocês, vocês vão ver isso acontecer, toda essa parte aqui vai ruir, eu não tenho o momento exato que ela vai ruir, mas vocês vão ver a queda aqui, vão ver o ambiente por perto, vão ver essa parte já rolando aqui abaixo com um rio gigantesco de lavas que se abriu por causa do desprendimento de uma das maiores partes de bordas que eu já vi esse vulcão eliminar. E aí está amigos, o momento em que toda essa pedra gigantesca, essa pedra enorme vem abaixo, você está assistindo aqui com exclusividade no canal Silvio de Moura Bernardes, esse deslocamento de exclusividade para o Brasil, esse deslocamento dessa pedra que vem ladeira abaixo e o rio de lavas que se desloca, imagine que aqui temos outras quedas nessa região aqui, tem mais pedras por aqui, vejam que é de grande volume, esse bloco que se deslocou direto de lá da borda do vulcão. Vejamos novamente essas cenas, enquanto eu lhe anuncio um terremoto a cada cinco minutos, 377 terremotos como recorte máximo em 24 horas e mil terremotos a cada três dias. No momento em que estamos fazendo essas gravações, são no Brasil, horário de Brasília, 15 horas e 8 minutos, e em La Palma são 16 horas e 34 minutos, as imagens que vocês estão vendo são as imagens do vulcão agora, ele está se comportando assim pessoal, tem períodos que ele fica bem calminho, somente emitindo fumaças, etc e tal, mas o que faz com que a gente espere tranquilamente explosões seguidas de grandes rios de lavas, são exatamente esses números que eu acabei de dar para os senhores. E repito, são 377 terremotos no recorde que ele teve há três dias atrás, em 24 horas, batendo os recortes anteriores, mil terremotos nos últimos três dias e um terremoto a cada cinco minutos, mas aguarde aí que vem mais coisa para justificar essa nossa entrada urgente por aqui. A coluna que os senhores estão vendo, saindo do vulcão, agora vem melhor, já atingiu quase um quilômetro de altura, espalhando piroplastos por todos os lados. Abriram-se bolas, teceram bolas na área sul, agora o vulcão está na área noroeste. São terremotos de 4.2 de profundidade, são terremotos de 4.2 na escala, e há uma profundidade de 20 quilômetros. Há altas emissões de dióxido de enxofre, misturado com dióxido de carbono também, e até metais pesados, como alumínio, por exemplo, flúor em excesso, que pode contaminar as fontes de água da ilha. E alguns sites até trazem reportagem com contaminação por mercúrio. Nas últimas 24 horas, tivemos altas emissões de dióxido de enxofre, somando até 1.990 toneladas por dia. A ilha com crescimento de infecções por coronavírus também, para agravar a situação por lá. E cada uma dessas coladas, como essa que os senhores estão vendo aí, vai ameaçando o centro do bairro de La Laguna, essa colada, que é a colada 8, ela está semi-parada a só 800 metros do centro do bairro da comunidade de La Laguna. E eu deixo congelada aí essa parte, que mostra a gente uma série de lavas, para comentar com os senhores algumas coisas importantes por aqui. Por exemplo, existe um programa europeu de satélite, que é o Copérnico. Esse programa europeu já mostrou que temos 2.790 imóveis destruídos, dos quais apenas 45, que estão só parcialmente destruídos. O resto dos 2.745 completamente destruídos, soterrados, com suas paredes derrubadas pelas bombas vulcânicas. São 1.163 hectares cobertos por lavas, e as lavas dão uma largura de 3.350 metros, portanto, 3,3 quilômetros de largura, na maior largura das lavas, juntando todas essas bocas. O aeroporto pode voltar a funcionar, porque os ventos estão sendo dirigidos em situação contrária à do aeroporto, e aumentou o número de sísimos, que são terremotos, a uma profundidade superior a de 20 quilômetros. Isso quer dizer que nós vamos ter ainda muita lava saindo lá de baixo. Quando, deixa eu explicar para vocês, quando os sismos, os terremotos estão mais superficiais, é uma coisa. Quando eles estão mais profundos, significa lavas que vêm do magma, pressionando para sair, então tem muita coisa ainda pela frente para este vulcão. No dia 2, portanto, ontem foi o 75º dia, hoje estamos no dia 76 da atividade desse vulcão, e ontem ele começou o flanco noroeste, mal diminuiu o risco de La Laguna com a lava do flanco sul, começa agora uma nova lava no flanco noroeste, onde formou-se um novo cone, esse que os senhores assistiram no início desse vídeo, ser derrubado na tarde de ontem. Esse novo cone foi formado, é claro, pelos piroclastos, como sempre, e ele ocupava novos terremotos, e as lavas que vêm agora dele ocupam novos territórios, infelizmente com alguns prenúncios de muita destruição. Anteriormente, nós já mostramos aos senhores alguns fatos pitorescos deste vulcão, como a sua diversidade de bocas, algumas bocas que às vezes param e a gente pensa que não vão explodir mais, daqui a pouco explode, mas no vídeo anterior, se você não viu, veja ainda, vai ficar aqui na página final, aparece essa casa e essa boca de lavas que se abriu bem embaixo dessa casa, uma das mais tremendas curiosidades desse vulcão, e a casa não foi destruída, pelo menos não totalmente, mas o vulcão, sim, abriu essa boca embaixo da casa, como vocês voltam a ver novamente, e a gente já fez um vídeo inteirinho para mostrar essa coisa maravilhosa, espantosa, que só um vulcão como esse pode causar. Esse vulcão ainda vai muito longe, infelizmente, para os moradores da bela ilha de La Palma. O vulcão de La Palma tem, o nome dele é Cumbre Verra, ele tem produzido uma poluição gigantesca, os senhores vejam aí, estamos mostrando aí com uma imagem do I-Vulcão, Instituto de Vulcanologia das Canárias, a poluição, e vocês vão ver um dos mais belos pôr-de-sol nas ilhas canárias, em grande parte, por causa dessa fumaça toda que se mistura, com as nuvens e etc e tal. São imagens belas, a gente tem que admitir, com quanto imagens difíceis da gente ver, porque a gente pensa nas pessoas, nos animais, nas perdas e em tudo mais que acontece nas ilhas canárias. A população continua sendo evacuada da ilha, com quanto a ilha hoje tenha recebido uma quantidade enorme de turistas, que estão aproveitando um feriadão, porque lá é um feriado gigante, não é, na Espanha, e aí temos sexta, sábado e domingo de feriado. Então, muitos turistas chegaram a La Palma até agora para ver essa erupção vulcânica, que é notícia em todo o mundo. Aqui vocês veem um lance da boca do vulcão, bem de perto, com o vulcão expelindo piroplastos e reconstruindo a borda que ele mesmo derrubou. O vulcão é assim, ele expede piroplastos, ele constrói uma borda, depois esses piroplastos caem para dentro dele mesmo, sufocam o vulcão, ele fica preso, daqui a pouco ele explode, joga as bordas todas ladeira abaixo, forma novas coladas, ou seja, novos rios de lavas, e amplia ainda mais a parte de quase 3,5 km de largura de lavas, destruindo tudo nas ilhas canárias. Essa erupção, como dissem os senhores, os geólogos dizem que ela está longe de acabar, e esse vulcão é assim, ele vai explodindo em partes, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá. Aí os senhores têm uma outra área, uma vista do vulcão de longe, e o que ele já destruiu, como ele está entrando na cidade de La Laguna, e está destruindo tudo. E, bom, era isso que a gente tinha para o momento, a gente volta com qualquer outra emergência que venha o caso. Aqui é o canal Silvio de Moura Bernardes, eu estou me despedindo dos senhores, chamando a atenção para aqueles que nos acompanham sempre, para que, se quiserem, coloquem o seu joinha aí, inscrevam-se no canal Silvio de Moura Bernardes, aqui os senhores têm sempre a notícia real, sem invenções, sem floreio, a notícia, de fato, daquilo que realmente está acontecendo, e não só a notícia, mas a notícia comentada e explicada. Isso é o porquê de nós termos tido um aumento tão grande de visualizações nessa cobertura que estamos fazendo do vulcão Cumbre Vieja de La Palma. Eu sou Silvio Bernardes, sou biólogo, sou pós-graduado em Biologia e mestre em Saúde Pública. Esse é o canal Silvio de Moura Bernardes, o seu canal de Biologia e Saúde Integral. Nós nos vemos no próximo vídeo, visite o canal, tem muita coisa boa na área de saúde, na área de natureza, e tenho certeza que você vai ter muitas informações importantes e também cuidar da sua saúde juntamente conosco. Não esquecendo, a playlist que já tem mais de 10 vídeos sobre vulcões, tem o nome de Vulcão e Saúde, porque a fumaça que o vulcão espele, como também a sua radiação, são, sem sombra de dúvida, uma questão de saúde pública. Até a próxima oportunidade, pessoal! E aí E aí